Bem, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para fazer o unboxing dessa maravilhosa figura do Ryu da série Fighters Legendary, baseado no Ryu do Street Fighter III Third Strike. Esta aqui, apesar de ser do Third Strike, é uma figura relativamente nova. Ela foi lançada em janeiro de 2017, mesmo com o Street Fighter V na porta, bombando e tal. Os caras fizeram uma série retrô. Saiu o Ryu, a Chun-Li e o Alex. Esta figura do Ryu é a mais barata que tem desta série, mas ainda assim, mesmo assim, foi a que mais me interessou. Eu achei muito da hora mesmo esta figura e resolvi pegar ele como a minha despedida do Japão. A minha última lembrança do Japão. Quem acompanha o nosso outro canal, o Japão por outros olhos, deve ter visto já o vídeo que a gente comentou. Que a gente está mudando de volta para o Brasil, né? Logo, logo, vou estar aí com vocês. E como uma última lembrança, eu resolvi pegar esta figura aqui, então. Na verdade, eu estava indeciso entre esta e uma figura da Mai, muito legal também, a que eu chamo, né? Carinhosamente de Mai e da bundinha de fora. Bem bonitinha, minha mulher falou que não ia se divorciar se eu comprasse, né? Então, realmente, eu consentei pegar esta outra figura, mas pensando bem, putz, este Ryu aqui está muito legal. Acho que, no momento, eu ia agregar mais na minha coleção. Então, mais tarde, vai ficar no On Hold, né? Para as próximas aí, a da Mai e também a da Bayonetta, que é uma figura super cara que tem aí. É, custa quase 300 dólares aquela Bayonetta lá, mas um dia eu pego ela, um dia eu pego. E quanto que custou este Ryu aqui, então, para mim, né? Eu consegui pegar ele, eu comprei pela internet mesmo, paguei 7.500 ienes, fica aí na faixa de 75 dólares, beleza? É uma figura de PVC que tem a escala 1 por 8 e é para estar todo detalhado, todo pintado. Só que ele é uma estátua, ele não é uma action figure, não exatamente, né? Não tem articulação nem nada. Então, é o Ryu nesta pose aqui, mesmo paradão, só vem a figura, uma base e o saco de pancada que o Ryu carrega para lá e para cá no Street Fighter III, Third Strike. Beleza? Estão aqui, então, as informações para o nome japonês, para quem, por acaso, quiser tentar ler aí. E lembrando, né? Para quem segue a gente, acompanha a gente, quiser saber toda a historinha aí, acompanha o nosso outro canal, o Japão por Outros Olhos, que a gente está falando mais sobre essa questão da mudança, tá? Vou deixar o link aí na descrição, está pipocando no card, também acompanha lá o canal, porque a gente vai falar bastante coisa lá ainda, tá certo? Então, vamos tirar esse durex aqui, eu estou atirando com todo cuidado, eu vou ter que deixar essa caixa no Japão, né? Muito volume para levar na mala, infelizmente, não vai dar para levar, a caixa é muito bonita, gente, é muito bonita mesmo, mas é... Vai ter que ficar, não vai dar para levar, infelizmente, né? Quando a gente vai viajar assim, é... Não dá para levar tudo que a gente quer, então tá aí, vamos tirar... Ih, já rasguei aqui, já rasguei a ultroglodita, aqui ó, fiz um rasguinho na caixa, tá certo que eu vou ter que jogar fora, mas não precisa zoar também, né? Sacanagem, vamos lá, então, tirar aqui... É muito volume, mano, olha só... Tá aí a caixa, veio aqui, né? A base não vem mais nada dentro, só um papelzinho. Aqui ó, eles mandaram um papelzinho junto também com as instruções de como fixar o rio na base, mas... Pelo que parece, o rio está sem cabeça aqui nessas fotos, né? O rio que a tia está segurando ali, que doido, mano, de captar o rio, coitado dele. Tá bom, então, aqui é isso que vem a mais e essa base toda, né? De plástico aqui, para segurar a figura, o que dá muito volume aqui é a base dele, né? Abre, está aí, está lá, tá aí, está aí, aí está o monstro maluco... Olha o peso do fogo, mano! Caramba, figura pesada! Mano, que... Muito velho! Muito legal! Muito, muito, muito legal! Caramba! Deixa eu tirar as coisas aqui certinho... Estátua de Estátua Atenção Aproveita o suporte que se considera uma proibida. Abre-se. 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 Tem uma noção. Abre-se. Os braços estão importantes. Se você tiver um saco de pancada, você vai ver um saco de pancada. Vem aqui, e o pão. Certo. Certo. Isso é um saco de pancada. A gente tem um saco de pancada, não é o saco de pancada. Certo. O saco é um saco que carrega as tralhas. O rio é um andarilho. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser, você vai ter 5 pontos de pesquisa, os pés e as mãos gigantes. É muito bonito mesmo. O grande Ryu da série Fighters Legendary. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para poder �πόdero. Laboratório e Talvez Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Hoş arrogant Josuer насurer e�� Adonance